Música Nono dia do Percorra Tríplice Divisa Nós estamos em Itatiaia No estado do Rio de Janeiro Nós estamos saindo da nossa base Aqui em Itatiaia Hotel Chalés Terra Nova Vocês vão conhecer um pouco mais A gente coloca algumas imagens aqui A gente foi convidado a ficar aqui E para nós é excelente Porque nós estamos Do lado Do Parque Nacional A gente vai mostrar aqui Mas é do lado Dá para ir até a pé Música Música Como nós estamos perto aqui A gente fez esse trechinho da estrada Do acesso Da nossa base Se a gente fosse reto Nós iríamos para 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 Dutra Para ir para o centro De Itatiaia E aqui já é A estrada do parque Aqui junto Tem uma instalação grande Do exército Bem grande E aqui já é A entrada do parque Muito fácil A localização Para quem vai vir aqui É excelente Música 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 Valores atuais 16 reais Por pessoa Tem algumas isenções Para idosos E crianças Tem a quantidade de 12 anos Para estrangeiro 32 reais Você paga Na entrada Em dinheiro Só aceita dinheiro E aí Isso é uma coisa que acontece Em parques Em reservas E choveu muito Essa noite aqui Então Duas das atrações Elas estão fechadas Música 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 Bom, a estrada aqui Ela é A própria BR Que você Sobre para o parque A estrada Ela é Ruizinha Música 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 Só tem buraco Música Mas dá para passar Não tem Nada demais Música Música Dá para vir Até um carro esportivo Você vai conseguir passar Música Música Na verdade Alguns deles anteriores Acho que talvez todos Anteriores à criação da reserva Então é o acesso Música 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 Esse parque ele é mais Tem mais opções de serviço Então, lógico Você pode trazer A sua marmita Mas se não Tem restaurante Tem nacionete Tem opções De serviço Aqui dentro Dentro da reserva mesmo Depois que passa A parte administrativa Do parque A estrada Passa a ser de terra Que é melhor Melhor a parte de terra Do que a parte de asfalto Música 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 Tem um trecho aqui Que está bem ruim Viu Mesmo na Nessa parte de terra Aí tem asfalto Junto Aí fica umas As bordas Tem que ver devagar Aquele só Dá pra passar Mas De leve Música 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 Fizemos o trecho aqui Da BR Dentro do parque Na verdade Eu me precipitei um pouco Aqui não dá pra vir Qualquer carro não Eu consegui vir com um carro convencional Ou com um carro Mais alto Caminete Alguma coisa assim Não precisa ser nada 4x4 Não Mas A estrada Está ruim Tem Estacionamento Tem Bastante buraco Tem Umas ondulações Grandes Meia hora Dá pra fazer A subida Aqui De nove quilômetros E é subida mesmo Vem subida direto É bem Tranquilo Não tem desafio Nenhum De esforço Do carro De potência Nada disso E essa estrada aqui É meia hora Pra fazer Vem na boa Por exemplo Esse carro mesmo Se tem cinco pessoas O carro está lotado Carregado O comportamento dele De altura E tudo mais Ele fica com um carro esportivo Então Acompanhe Veja qual que é a nossa indicação Agora aqui a gente deixa o carro Tem um estacionamento Tem uma instalação Aqui banheiro E a partir daqui O passeio é a pé Solicitaram Que nós estacionássemos De ré Pensei que era só Pra quem estava Do outro lado É melhor É mais fácil De sair Os passeios Eles estão bloqueados Aí vocês tem Essas placas Aqui Uma cancela Impedindo que você passe Ou fazer o passeio Que dá Então Não é uma trilha É um caminho Tem um pouco de pedra Mas é tudo bem conservado Tem escada É fácil Acesso é bem tranquilo Assim Não tem muita exigência Não Mais uma trilha Diz Edu Música 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 Ok, fizemos o nosso passeio aqui no Parque Nacional de Itatiaia na parte baixa. Como se fala por aqui. Tem um ônibus que faz esse percurso. Ele sai lá do centro de Itatiaia, da igreja Matriz. Ele faz um percurso pela cidade e vem para cá. Ele não vai até o fim da estrada. Ele chega mais ou menos uns 3 km antes do fim. Atualmente custa R$ 2,00 a passagem e o ônibus tem a cada duas horas mais ou menos, então é uma opção. Dá para vir com transporte público, funciona, aí como é que ele faz, ele vem até a portaria, você compra o ingresso e aí o ônibus continua o caminho. O parque é legal, lembrando que é uma reserva, aí não é paisagismo, então é mata, é selva, tem vários tipos de animais, é mal selvagem, para quem gosta é ótimo. Agora nós vamos conhecer o escudo de Mauá, nós vamos sair aqui da Dutra, R$ 116,00, Bom, até essa entrada de Penedo, a estrada ela é um pouco urbana, tem alguns negócios, lojas, aqui na esquerda tem uma ciclovia e não tem acostamento, aí aqui tem um acesso para Penedo e aqui a gente continua. Esse acesso para Penedo é bem curtinho, são 3km, e agora aqui a gente vai... Sentindo o escudo de Mauá, já explicando que a estrada é bem sinuosa, a gente já vê aqui alguns buracos. A estrada tem faixa de gato, não tem acostamento. Nós andamos 6km e ora sensivelmente com este buraco, a gente desviando do buraco, prestar bastante atenção. E outra coisa que a gente vê aqui, é que esse buraco aqui é importante. nossa, caiu aí, abraço. Tem um problema aqui de queda de barreira. Assim, com certeza absoluta, é a pior estrada que nós pegamos em termos de limpeza. qual é a altura do mato, tem placas aqui atrás desse mato, indicando velocidade, curva. A época das chuvas mesmo, já passou aqui no sudeste, já estamos em abril. O que está limitando o mato, provavelmente é passagem de caminhão, ônibus... E aí E aí E aí E aí E aí E aí A serra que nós estamos fazendo aqui é uma serra que seria de certa forma severa assim? ela é bem íngreme, muitas curvas... a gente conhece gente aqui que tem problema com essa serra, fica com HI ou tontura, e Puis uma coisa curiosa, acho que deu para ver ali... Tem buraco Mas a grande maioria dos buracos Estão na pista de quem desce Na pista da subida Quase não tem buraco O problema é que quando tem São uns buracos enormes É sempre buraco que se você cair Meu O problema da limpeza continua Tem bastante mato na beira da pista Que atrapalha sensivelmente A visualização Da esterilização Basta, fica E pra lá E pra lá Música 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 Bom, nós conhecemos aqui o centro de Visconde de Mauá é uma vila, na verdade que é um distrito da cidade de Resende, no Rio Então, a gente dá uma voltinha e agora nós vamos até Maringá que é uma cidade curiosa ao meu ver porque a mesma cidade tem um pedaço no Rio e um pedaço em Minas tem um rio que separa que passa aqui do lado, na verdade que é o Rio Preto que faz a divisa dos dois estados nós vamos lá para conhecer também Música Música Nós estamos aqui na RJ 151 Saímos de Visconde de Mauá sentido Maringá a estrada é boa a estrada é boa é uma estrada serrana montanhosa o problema é que tem uns buracos assim, a estrada é boa de repente tem um buraco um buracão mas se não fosse por isso a estrada é muito boa apesar de ser simples não ter acostamento mas ter sinalizada boa de faixa só que Música 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 enroscou no barranco e estava querendo cair a gente pegou uma corda amarrou numa caminhonete puxou e colocamos ele na estrada de novo que o riozinho está aqui do lado é tem os seus riscos então tem que ter cuidado e tem que ter equipamento puxou com a corda que eu tinha então quer fazer um negócio mais desafiador de carro dá para fazer mas esteja equipado tenha corda tenha cabo de chupeta que esses incidentes acontecem todos a sal Música 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 Dá uma sacada na neblina Música Agora acho que a curva é para lá Sim Você está enxergando? Sim Música